Aqui no castelo de Trabson, na verdade são as muralhas da cidade, né? Chamam de castelo porque aqui, essa região aqui, casa em cima, mas na verdade cercaram a cidade toda. Cidade toda tem um ninho de passarinho aqui. Estão em cima da muralha. Olha a muralha. Estão em cima do castelo, estão em cima de uma muralha. Olha a altura. Muito legal aqui. Aqui no castelo de Trabson, nas muralhas da cidade. Olha aqui, eu estou bem em cima do castelo que estava do outro lado. Aqui no, nas muralhas do castelo, que de Trabson, são suínas, né? A bandeira turca ali, olha o castelo aqui de Trabson. Essa aqui, na verdade, era as muralhas da cidade. Mas é uma cidade muito bonita, Trabson. Bandeira turca. E uma visão longa do castelo de Trabson, as muralhas da cidade. Castelo de Trabson. Olha, na verdade são muralhas, né? A cidade era muralhada. E tem uma coisa que... Isso aqui é o centro. Seria o castelo, mas na verdade a cidade era... Era para os muralhas desse castelo de Trabson. Aqui em Trabson, na Turquia. Aqui no castelo de Trabson, olha. As suínas. Na verdade, isso aqui eram as muralhas da cidade e é grande, viu? Em volta da cidadela toda, da cidade antiga. Do lado do meu hotel tem uma grande muralha. A parte da sessão do castelo é das muralhas aqui. Vamos, Janaba, vamos, Janaba. A parte da muralha, a outra sessão da muralha desse daí. A parte da muralha, a outra sessão da muralha, a outra sessão.